Olha, outro esporte que Sergipe está se destacando no cenário nacional é o judô, viu? A turma do professor Euder Lima também manda ver nas competições interestaduais. Quem conta pra gente é a repórter Daniele Major. É um puxa pra lá, puxa pra cá, segura e não larga por nada. E a queda faz parte. E que tal as duas coisas juntas? É, gente, foi assim que eles conseguiram se destacar em campeonatos nacionais de judô. Conta um pouquinho, como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito boa. Há 15 dias atrás eu tinha ido pro Campeonato Brasileiro, subi 15. Não consegui pegar medalha, mas eu treinei bastante, foquei bastante para a competição dos Jogos Escolares Brasileiros. Aonde consegui a segunda colocação, medalha de prata. Tá isso, gente, a segunda colocação. Você também participou de campeonato, não foi? Como é que foi a sua experiência? Sim, eu fui pro Campeonato Brasileiro Sênior, onde eu fiquei em segundo colocado. Foi muita felicidade, a gente treina muito, tem dificuldade de patrocínio, essas coisas, mas dá o melhor e representar o Sergipe nos campeonatos brasileiros. Olha só a luta do Márcio, o Ipom, perfeito! Replay, por favor! E tem também gente que foi convidada para participar, treinar um pouquinho com a Seleção Brasileira, é isso mesmo? Conta pra mim. Bom, foi bem assim, começou. Lá eles convocaram os 32 melhores atletas. E daí, quando eu fui ver lá, eu era o sétimo do ranking. E devido a isso, eu fiz a participação do treinamento de campo da Seleção Brasileira. Treinei com o sensei Luiz Shinohara, que foi o técnico da Seleção Olímpica. Pois é, gente, eles treinam bastante, uma média de 3 horas por dia. E por falar em treino, vou deixar você assistindo aí, essa galerinha jogando duro aqui no Tatame. Legenda Adriana Zanotto